A pergunta é, por que valeu a pena? Quando a gente fala por que valeu a pena, é como que você vai embora daqui hoje? O que você leva por essa forma daqui hoje? E aí vem o por que valeu a pena passar essas nossas 20 horas aqui. Eu estou levando a Caixão de Luz, uma bagagem linda e segura, aonde eu pude, nesse curso, me redescobrir. Eu pude montar a minha história, a qual há dois anos eu não sabia como fazer nem o esqueleto dela. E graças a esse curso eu consegui. Não estou 100%, mas o curso me proporcionou que eu ficasse. Mas eu vou continuar trabalhando todos os dias. É o meu voto que eu faço com você. É um leque de informações que a gente tem que aproveitar e que é bem rico. Eu vim para o curso porque eu estava totalmente sem volta do que estudar. O material tinha muito. Inclusive eu tenho vários livros em casa portuguesa, lá em casa, em casa, em casa. Mas eu estava sem total organização, sem saber nem por onde começar. Sem organizar meu tempo de trabalho e tudo dia a dia. Então, eu vim para o curso porque eu assistia seus vídeos no YouTube e me passou uma segurança de verdade daquilo para eu vir conhecer o curso e poder ver essa organização, desse foco, me motivar. Porque eu acho que a gente tem que estar sempre se motivando. Se a gente está estudando prontos, a gente nunca vai no curso, a gente não procura saber, a gente não assiste algo sobre a área, a gente vai desmotivando, desmotivando, e o tempo vai passando. Então, eu vim para o curso exatamente por isso. E eu saí daqui à grata e vi que o curso era mais do que eu esperava. Você está de parabéns. E agora eu vou participar de nossa áreação e não vou mais ter um papel lembrano. Eu acho que todo mundo aqui está saindo, se reconhecendo melhor, mais confiante e capaz. É raro as pessoas que querem nos ajudar hoje. Então, a gente só agradecer mesmo e muito obrigada. E o que eu aprendi muito do curso, agradeço realmente de coração, é isso, você nunca vai estar estudando 100%. Feche os olhos. Só respira. Só respira e se perceba. Se perceba o quanto você cresceu nesses dois dias. Se perceba o quanto você se descobriu nesses dois dias. Algumas crenças foram embora. Outras nasceram. Quanta coisa vocês sentiram aqui desde ontem? Quais as emoções que você sentiu aqui desde ontem? Alegria? Alegria? Frustração? Acreditar? Vontade de chegar? Superação? Muita coisa que você saiu hoje dessa sala mais forte do que você chegou. Como foi bom viver tudo isso com vocês? Como eu estou grato por terem me dado a oportunidade de conhecer cada um de vocês. futuros tripulantes? Futuros tripulantes? Futuros anjos do céu? Eu gostaria que vocês colocassem a mão para frente em formato de cônca. E sobre a mão de vocês vai repousar um pequeno símbolo. Um pequeno símbolo que vai representar a sua caminhada. E quando eu colocar isso sobre a sua mão, você fecha a sua mão para não deixar cair. Fecha a sua mão para não deixar cair. Não se preocupe em sentir o que é esse símbolo agora. Apenas respire. Apenas sinta Quanto valeu a pena Cada momento que você esteve aqui Quanto valeu a pena Conhecer o seu padrinho Quanto você tem de responsabilidade agora Com o seu padrinho Lembre agora Das suas duas áreas de melhoria Lembre agora Aquilo que você colocou como metas Para os próximos três meses Lembre agora Lembre agora Do presente que você se programou a ganhar Lembre agora Do quanto que você precisa estudar Para alcançar o seu objetivo Diga pra você mesmo Diga pra você mesmo O quanto você é capaz De chegar no teu resultado E vamos viajar com o seu padrinho Uma viagem inesquecível Uma viagem inesquecível Nesse exato momento agora O telefone celular de vocês está tocando Ouçam o seu telefone tocar E do outro lado É uma pessoa dizendo assim Olá Boa tarde Nós somos Selecionador da companhia aérea Estamos te convidando Para você estar aqui em São Paulo Amanhã de manhã Para a sua entrevista E você desliga o seu telefone E como está tudo organizado E planejado Você vai no seu guarda-roupa Tira as suas peças Pega os seus documentos Vai lá naquele lugar Onde você deixou o seu dinheiro Reservado E planejado Você entra no site Da mesma companhia aérea Que te chamou E compra uma passagem Com muita tranquilidade Desperte da sua família E vai com toda a força E toda a tranquilidade Ao ponto que você Hoje acredita Na sua capacidade Chegando agora em São Paulo Pousando no aeroporto Você pega um táxi Se está na frente Da sede da companhia aérea Que você quer tanto voar O Monhas, Guarulhos, Campinas Agora você está na frente Da calçada da sede Dessa empresa Olhando para a logomarca Dessa empresa E você é convidado A fazer parte de uma sala E ao entrar por essa sala Você entra Acreditando que você Está pronto para dar O seu melhor E esse entrevistador Pede para você levantar E se apresentar Em dois minutos E você faz a melhor Apresentação da sua vida Quando você acaba A sua apresentação Ele aplica as provas A dinâmica de grupo E você tem O melhor resultado possível Porque você fez A sua lição de casa E você se planejou E você se programou Você se fez Tudo que estava Ao seu alcance Quando você volta Para a sua casa Nesse mesmo avião Dessa companhia aérea E chega aqui Na sua cidade Você recebe Outro telefonema Te parabenizando Pela sua aprovação Parabéns Você foi aprovado Faça a sua mala Despeça-se Seus amigos Porque o seu treinamento Começa amanhã E agora você volta Para aquela cidade Começa as suas aulas Um dia após o outro Uma aula após a outra Uma prova após a outra E você vencendo Cada uma dessas etapas Até o dia Que chega o dia De você receber O seu crachá Olhe para o seu crachá Agora com a sua foto Com a sua medalha Com o seu troféu E é você que está ali É seu nome que está ali Escrito Tripulante de voo Hoje chegou o dia De você pegar O seu uniforme Veste esse uniforme Puxa essa mala Dá um nó nessa gravata Arruma esse lenço Hoje chegou o dia De você visitar O avião na madrugada E você está dentro Do Airbus Do Embraer Do Boeing Do ATR Olhando cada parte Pegando cada parte Sendo instruído E hoje é seu último dia De treinamento E você passou com louvor Com um dos melhores alunos Amanhã é sua formatura Sua família está em deslocamento E nesse exato momento Eles estão chegando Você entra por uma sala Por um auditório gigante Que eles estão lá sentados As pessoas que vocês mais amam Na sua vida Que estão com vocês Que te apoiam Estão sentados Ao ouvir o som Formando Formanda Eles aplaudem Vocês de pé Nesse exato momento Você pega Uma taça de champanhe E brinda Com seu colega Do lado E volta Para sua casa Porque amanhã É o seu primeiro voo Faça sua mala Pegue a sua escala Vá para o aeroporto Desfile naquele aeroporto Com aquela mala Que tanto você esperou E agora você está Na porta do avião Na porta do avião Sorrindo Recebendo cada um Desses passageiros Cada uma dessas pessoas Que estão confiando A vida deles A vocês Com um belo sorriso No rosto Literalmente Você recebendo Cada um deles E você ouve No sistema de som Tripulação Embarque Encerrado Fecha a porta Desse avião Arme essa escorregadeira Faz o cheque De cabine Anda pelo corredor Assume a sua posição Sua estação de trabalho E ouça No sistema de som Tripulação Decolagem autorizada Você sente esse avião Caminhando para a cabeceira Do aeroporto Lentamente Você ouve sentado Com o seu cinto Sobre o seu corpo Passando um filme Na sua cabeça Tripulação Vamos decolar Esse avião Começa a correr a pista Você sente o torque Do motor Suas costas grudam No jump seat Esse avião Começa a correr 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 Ele vai levantando Tira o nariz do chão Vira para o lado direito Recolhe o trem de pouso E você está voando Pela primeira vez Como um tripulante Dessa empresa Nesse exato momento Que vocês voaram comigo De olhos fechados O cérebro de vocês Não sabe se isso é apenas Uma imaginação Ou se isso está acontecendo De verdade E se essa viagem Aconteceu É possível Acredite Eu vou contar até três Eu vou contar até três E quando eu contar até três Vocês vão gritar Eu vou ser comissário de voo E vão pegar com toda a força O que vocês têm na mão Como símbolo desse treinamento Para nunca mais esquecerem disso Que vocês são capazes E você vai pegar E vai dar um abraço No seu padrinho Na sua madrinha E dizer para ele Que ele também vai ser comissário de voo Respira fundo Um Gritem muito alto Dois Mais alto que vocês puderem Três Eu vou ser comissário de voo Parabéns Dois Dois Tchau, tchau.